O que é que é a situação que ficou? O trem quebrou foi no meio Misericórdia Eu nunca vi Primeira vez Não, a carregadeira não está aí não Não, 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 não Quebrou até o chassi Meu Deus do céu Não, eu tô falando, cara, a coisa não Quebrou até o chassi Lá no poeiro lá Vamos tomar cachaça lá E o quebrou até o chassi Diu Quebrou o troço lá. A carreta cegonha pegando fogo. E pelo que falaram é BM só carrão. Só carrão. Corpo de bombeiro atuando nesse momento. BM, Civic. Calor que tá aqui, hein? Corpo de bombeiro atuando.